Tá, capau de daí doido! Primeiro lugar em audiência popular. Bora aí, chamando a primeira de hoje. Um agricultor foi morto a pauladas na região sul do estado. A polícia civil de Uruçuí tá investigando o crime, hein? A repórter Três Oliveira traz mais detalhes pra você no Balanço Geral, o maior programa policial do Piauí e parte do Maranhão. Vambora Três, a rocha e a coxa! Um carro abandonado às proximidades da cidade de Germenha motivou uma investigação da polícia, que em seguida encontrou o corpo de um agricultor que foi morto a pauladas. E o carro encontrado foi roubado durante um suposto latrocínio na zona rural, entre os municípios de Bertolinha e Manuel Emílio, ao sul do Piauí. A polícia civil de Uruçuí está com equipes de policiais na região investigando o caso. E o delegado Célio Benício vai dar mais detalhes. A gente recebeu o informe do comandante do GPM de Bertolinha, de que um carro tinha sido abandonado nas proximidades da cidade de Germenha. E que esse carro seria de um senhor, 70 anos de idade, de Bertolinha. Esse senhor, logo em seguida, foi encontrado sem vida, com sinais de morte violenta, numa localidade de sua propriedade, entre a cidade de Bertolinha e Canavieira, próxima à localidade de Placas, local em que ele criava alguns animais, notadamente ovelhas. De pronto, a gente acionou a perícia criminal, que compareceu ao local, fez o primeiro atendimento e o corpo foi encaminhado a Florian para a realização de exame pelo médico perito. Iniciamos levantamentos acerca da situação, para que pudéssemos esclarecer o que aconteceu. No momento, as informações que a gente pode passar são essas, várias linhas de investigação ainda, que, ao final, a gente espera dar uma satisfação à sociedade desse crime violento, na Cidade de Bertolinha. Aí, o negócio é complicado, viu, rapaz? A polícia vai investigar, investigar e cair pra cima, e a cada dia que passa mais, a gente fica besta com tanta brutalidade o que acontece por aí. Ó, o negócio que tá metendo medo na gente, sabe o que que é? É que tá se aproximando da eleição, e, por lei, ninguém pode ser preso, a não ser que seja em flagrante delito, né? Então, quer dizer, é um momento da cidadania e um momento também da bandidagem de querer fazer merda. Mas a polícia tem que ficar ligada. Ó, a polícia, fique ligada. Bandido vem com esculhambação, pode, rapaz, acocha, entendeu? Pelo menos deixar piado. Não tem jeito, já tá ruim do jeito que tá. Imagina não podendo prender, hein? E diz, rapaz, esse povo, eu não sei onde é que esse povo tá com a cabeça. Eu sei que o Brasil de hoje é um Brasil muito diferente, viu? Brasil! Brasil cheio de criminalidade. Tá? E parando aí agora, por conta das eleições.